E aí rapaziada, belezinha? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal WMJ Lives e é isso aí rapaziada, moço de Deus! Como você viu aí no título, eu vou mostrar essa gambiarra que eu chamo de setup. Galera, esse aqui é um vídeo a pedido do gordinho. Moço, rapaz, se não me falha a memória, que minha memória é bem fraquinha, o nome dele é João Vitor, rapaziada. O nome dele é João Vitor, eu errei aí e aí agora eu tô consertando, falando por cima. Caraca, eu esqueci o nome dele, como é que pode? Desculpa aí, João Vitor, é nóis, valeu, tamo junto. Eu sei que tem o João pelo meio. O João no começo, né? Pelo meio não. Cara, é o seguinte, numa live ele pediu pra mim fazer um vídeo gravando, mostrando setup. E aí galera, todo mundo vai ver, né? Cara, meu setup é super, hiper, mega humilde, tem muita gambiarra. Tá meio chafurdado, eu dei um tapa assim só por cima, confesso pra vocês que manter o setup organizado não é o meu forte. Mas, vou mostrar aí pra vocês. É isso aí, né? Bora que bora, rapaziada! Aproveita e deixa o like, moço de Deus! Valeu! Bom, então, já que é pra mostrar o setup, eu vou começar bem do começo. Tem aqui meu roteador, tem uma JBLzinha Xing Ling, belezinha. Tem aqui, é, essa motinha em cima dessa carretinha. Foi eu que fiz essa motinha de papelão, topzera. Beleza? Pra mim tá bacana, né? Belezinha. Agora vamos passar pra cá, rapaziada. O gabinete eu vou mostrar depois, mas... Não, na verdade deixa eu mostrar logo o gabinete, cara. Ó, o gabinete, esse lado do gabinete. Tem essa gambiarra, cara. Essas três gambiarra. Ó, tá vendo aí? São três coolers que eu coloquei pra resfriar meu PC. Eu furei a lata mesmo, furei, porque tá funcional, cara. Tá refrigerando que é uma beleza. Não liga pro emaranhado de fios, falta de espaço, é isso mesmo. Esse fio aqui verde que você tá vendo descendo, tem até uma emenda aqui, é um aterramento que eu coloquei pra parar de me dar choque, que eu levava choque direto, cara. Cara, aqui tem fio demais. Olha que isso, cara. Tem o meu Play 2 aqui, que eu jogava, não jogo mais. Porque essa TVzinha que funcionava até uns dias atrás, cara, eu não sei porquê, depois que eu derrubei ela no chão, ela parou de funcionar. É doida. É isso aí mesmo. Belezinha? Tenho esses subwoofers da Pioneer, estão parados. Teve uma época que eu usava ele ligado no meu PC, mas achei desnecessário, né? Muita pancada, cara. Aí agora eu vou passar pra cá, cara. Tem esse... Como é que eu chamo isso aqui, cara? Tipo uma estantezinha. É feita totalmente de papelão, feita por mim. Belezinha? Aí, cara, não liga pra bagunça não. Pelo amor de Deus, o negócio aqui tá chafurdado. Temos aqui a palavra do Senhor pra dar aquela lida, aquela meditada e refletir, né? Nas coisas de Deus. E aí... Temos aqui a caixinha da JBL, hein? Esse kitzinho de chave amarelo aí, ó. Eu fiz um curso de técnico de celular, mas não foi pra frente porque é muito arriscado. Levar prejuízo aí eu deixei quieto. Mas eu finalizei o curso. Tenho até o certificado, cara. O certificadozinho aqui, ó. De conserto de celular e tal. Belezinha? Tenho o certificado de computação. Belezinha? Tenho uma placa do Zoutube, cara. Top demais! E tenho aqui, ó. Esse desenho aqui de um leão, né? Que representa o leão da tribo de Judá. Referência da palavra do Senhor. E aí... Tem aqui esse carrinho sem roda. Só pra enfeite, cara. Meu sketchbook, de vez em quando eu desenhava. Hoje em dia nem tanto mais. Tem aqui a... Eu comecei a colecionar caixa, cara. Não sei porquê, mano. Ó, a caixinha de Aqua Game. Que é esse joguinho aqui, mano. Mal da horinha. De vez em quando eu passo o tempo com ele. A gente vai apertando o botãozinho aqui. E vai jogando as coisinhas. A gente tem que acertar... Ó, os arquinhos lá no espetinho, ó. Da hora, véi. Da hora. Eu vi a galera colecionando latinha, mano. Não é inveja não, cara. Mas deu vontade de colecionar também. Tem aí minhas latinhas colecionáveis. Eu vi no YouTube aí, nos caras, no setup dos caras. Um monte de latinha de Monster, não sei o quê. O cara, eu vou colecionar também, mano. Não vou ficar por fora, não. Aí, ó. Descendo mais aqui. Tem... Isso aqui é tinta. Isso aqui é tinta. Eu gosto de mexer com tinta. Às vezes eu pinto algumas coisas. Tem essas caixinhas que você vai vendo. A caixinha do meu fone. Que eu comprei recentemente. Tem esse somzinho que eu fabriquei pra colocar em cima dessa C10zinha. Tudo feito de papelão, cara. Mano, essa C10z é da hora, véi. Olha isso aqui, ó. Botei um motosão na bichona. Não, agora se liga, cara. Se liga nesse aqui, ó. A bateriazinha, mano, véi. Tá, beleza. Já tô enrolando. Esse vídeo vai ficar muito grande. Misericórdia. Nem era isso aqui que vocês queriam ver. Vocês queriam ver o meu PC, né? Eu tô mostrando tudo que tem aqui, mano. Ó, tem esse presente aqui que eu dei pra minha esposa. Não tem onde botar. Por enquanto tá ficando aqui. Eu uso como suporte dois gabinetes de PC pra fazer uma mesinha com uma tampa de isopor. Tem meus carrinhos da época de criança. Tudo detonado. Tem ali um controlezinho pra jogar no celular. A caixinha da minha placa de vídeo. Eu não falei que eu mexia com tinta aí, ó. Essa arte aí foi o que fiz. Tem essa outra arte aí. Foi eu que fiz. Nossa, o reflexo tá... Tá bagunçando o negócio aí, ó. Uma F1000zona. Um chevetão. Meu sonho. Possui um chevetão desse aqui com um motorzão de BM. Aqui tem minhas chaves. Voltando pra cá. A caixinha do meu G27. Meu headset de última geração. Não uso ele mais pra ouvir o... O som do PC. Eu uso ele apenas como microfone. É, mano. A situação tá feia, tiozão. E aí, aqui, ó. Essa parte aqui. Agora você vai ver o meu gabinete, cara, ó. Eu coloquei um vidro. Tem um vídeo que eu fiz aí no PC mostrando o vidro bacaninha e tal. Aí, a única coisa que no vídeo lá não tem é isso ali, ó, cara. Eu coloquei um ledzinho, mano. Tirei dos outros gabinetes que tá ali no chão que vocês viram. Coloquei mais um ledzinho ali. O fone que eu uso é esse daqui. É o Peba Max. Aqui tá o câmbiozinho do G27, cara. O meu G27 topzera. E essa daqui é a minha cadeira gamer, cara. Deixa eu afastar ela aqui. Minha cadeira gamer. De última geração. Super, hiper, mega confortável. Quando você termina a live, tá com dor nas costas, que é uma beleza. Aqui embaixo tem ali as gambiarra. Isso aqui eu uso como extensão. Tem essa caixa de som que quando eu quero assistir um filme com a esposa eu ligo ela ali naquele monte de cabo ali, ó. Tá vendo aquela plaquinha ali? Ali é uma plaquinha de caixinha de som. Aí eu tenho um cabo que eu conecto lá e o áudio sai nessa caixa de som aqui. Aqui tá a pedaleira do G27, cara. Aqui tá meu monitor. Ele é da AOC. Topzera. Não me pergunte polegadas que eu não sei. E se você quiser saber as informações do PC, placa de vídeo, memória RAM, essas coisas, você pode entrar aí na descrição do vídeo que tem tudo aí explicando as configurações do meu setup e até fala qual é o meu celular. A única coisa que eu vou saber te dizer aqui, ó. É isso aqui, ó. Ele é um Intel Pentium Inside. Porque ele vem com esse adesivo. Belezinha? Mas o resto... Fica as informações já salva lá no canal. Sempre que eu posto um vídeo, ela já vai automático lá e na descrição tem as informações do PC, cara. Mano, e é isso aí, cara. Um setupzinho bem simplesinho. Pebazinho mesmo. Mas, com fé em Jesus Cristo, a gente chega lá e isso aqui vai ficar um negócio top. Mano, não liga pra bagunça lá de trás, não, cara. O negócio tá chafudado. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Esse desenho é da hora. Mano, e é isso aí, rapaziada. Se você assistiu até aqui, eu peço, por favor, deixa seu like. Se porventura você não for um inscrito, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho. E é isso aí. Ah, eu esqueci de falar disso aqui, né, cara. Isso aqui foi o primeiro carrinho de papelão que eu fiz, cara. É isso aí, mano. Aí depois, ó, a diferença. Nossa, comecei daquele jeito. Já faço assim. Parei de fazer, né? Eu gosto de fazer, mas sai caro pra fazer. Aí parei. Então, rapaziada. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixa seu comentário aí o que você achou do meu setup. Belezinha? E é isso aí. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho e me segue no Instagram, cara. Tá lá na descrição, belezinha? Por que me seguir no Instagram, cara? Se você curte o canal, é muito bom você seguir no Instagram. Por quê? Porque quando houver um imprevisto que eu não for fazer live, ou for mudar o horário da live, eu vou avisar por lá, belezinha? Eu vou começar a avisar também pelo short do YouTube. Mas segue lá no Instagram, que aí às vezes fica até melhor de você ver a informação. Então é isso aí, rapaziada. Ah, esse aqui é o celularzinho onde eu fico acompanhando o chat. Ó, e esse aqui é o suportezinho onde eu coloco o celular pra poder transmitir a live. Então é isso aí, rapaziada. Valeu, falou e fui!